Bem-vindos em Cantos, eu sou a Marcia e hoje a gente vai fazer ovos no purgatório. Fica uma delícia e é bem quentinho para esse inverno. A gente vai começar colocando duas colheres de sopa de azeite em uma panelinha já quente, já aquecida. E vamos colocar uma cebola, estou usando uma cebola roxa e pequena, você usa a que você quiser. E eu a cortei em cubinhos. Vamos deixar que essa cebola suie um pouco, ou seja, vá perdendo a sua água e vá fazendo-se pouco a pouco na panela. Então, um fogo aí médio para baixo, tá? Depois que a cebola já murchou, então a gente vai entrar com o bacon. Eu vou usar 100 gramos dele cortado em cubinhos. A minha intenção é que ele fique mais cozido do que tostadinho. Se você quiser que ele fique bem fritinho, então coloque ele antes da cebola e depois você coloca a cebola em cima. Eu vou usar 100 gramos de choriza, que é uma linguiça que tem aqui e ela vai com páprica. E você pode usar a que você tiver, a linguiça normal, a toscana, a calabresa, a que você quiser. Vou usar também uma xícara de ervilha congelada, não se preocupe por ela estar congelada. Não precisa descongelar antes, porque ela vai se descongelar agora no cozimento. Caso você prefira ou queira usar aquela ervilha enlatada, então eu sugiro que você coloque somente no final, já da preparação, porque se você colocar ela agora, ela vai arrebentar todinha, vai abrir, vai amassar, vai ficar uma coisa meio ruim. Então você coloca o sal, e nesse caso é a gosto, só toma cuidado, porque o bacon e as linguiças já costumam vir com bastante sal. Eu estou usando o alho em pó, mas se você quiser, pode usar alho fresco, amassadinho ou picadinho bem pequenininho, e aí você refoga ele junto com a cebola. Eu vou usar também um mix de pimenta, que tem pimenta rosa, branca, preta e verde. Mas se você usa a pimenta que você quiser, e se você não quiser usar pimenta, também pode. Aqui na Espanha é praticamente a terra da páprica, então a gente vai usar um pouquinho de páprica doce, é uma pontinha de colher, como vocês viram, é uma colher de chás que eu estava usando, e a gente coloca ela na panela, remove um pouquinho para que ela possa esquentar e soltar todo o seu sabor, e depois a gente já coloca algum líquido em cima, porque senão ela queima e dá um sabor muito ruim, amargo. Nesse caso eu vou usar um molho de tomate e, como eu disse, a gosto. Vamos colocar a quantidade que você preferir, porque talvez você queira uma preparação mais molhadinha ou mais sequinha. A minha ficou até um pouco seca demais, eu tive que colocar tomate em cima do prato antes de ir ao forno. O meu molho de tomate é aquele que já vem preparado, então não preciso ficar fervendo muito ele. Caso o seu não for assim, deixa ele ferver um pouquinho para que ele cozinhe bem o tomate. Já está pronto e eu vou colocar já na tigelinha, vou servir numa tigelinha de barro, e eu estou dividindo essa receita em duas, mas ela é bem grande, ou seja, já com essa tigelinha, já é primeiro e segundo prato, ou seja, não precisa comer mais nada com ela. Se você for comer com arroz ou alguma outra coisa, eu sugiro que você coloque um pouco menos, pode dividir então essa receita em três tigelinhas. Eu vou dividir o meu ovo, vou separar a clara da gema, porque a minha intenção real era fazer com que a gema ficasse mais molinha. Só que o meu forno me deu uma surpresa e ela não ficou bem assim como eu queria. Se você é como eu, uma pessoa que gosta da gema mole, para depois você ficar ali molhando o pão, então separe a clara, mas preste atenção no forno, tá? Porque senão, na hora que você colocar a gema, se você deixar tempo demais, ela vai endurecer igual. Vamos levar tudo isso ao forno pré-aquecido de 7 a 15 minutos, isso vai depender de como você vai querer os seus ovos. A minha mãe fazia também na panela, ela ia tampando, abafando e ela fazia mais com verdura, com chicória. Ficava também bem gostoso, se você é um pouco light, faça isso. Vamos colocar um pouquinho de salsinha picada, você também pode usar cebolinha. E agora é só molhar o pão e se deliciar. É uma receita bem quentinha que te aquece de dentro para fora, é ótima para esse inverno. E nada como as receitas que nós estamos fazendo agora, que são para aquecer a alma. Eu espero que vocês gostem, que vocês fiquem com Deus e que a gente possa se ver na próxima receita ou no próximo tutorial de alguma caixinha ou algo que a gente fizer por aqui. Um beijo a todos, compartilhe o vídeo e também se inscreva no canal se não for inscrito. A gente se vê. Tchau, tchau!